E agora? Fiquei muito pensando assim, o que vai ser da vida de uma menina negra, africana, criada por dois brancos, louros dos olhos azuis, em que o mundo só está a serviço deles? O seu tipo físico, do Bruno, é o considerado o que deveria, é o que tem mais possibilidade, é a perfeição. O que o mundo está a serviço dos louros de olhos azuis, né? Falei, caralho, o que vai ser dessa menina? Será que a Giovana... Foi isso que te moveu, foi isso que te moveu pra ligar. É, foi a Tite, assim, foi vê-la. Caralho, será que essa menina... O que será que essa menina... A Giovana não sabe da missa metade. Sabe, não faz a vaga ideia que ela foi movida pelo amor. Sem pensar. Sim. Legítimo também. Lindo. Né? Mas eu falei, que puta que... Oi, Tite! Ah, ela ali! Filha, vem cá, amor! Mentira! Olha ela! Vem aqui! Que sua... Abraça sua mãe, que ela está muito emocionada. Amor, você chegou na hora que a gente está falando de você, meu amor. Te amo. Que meu amor! Tchau.